Aqui no Projetaço, os projetos que eu mais curto trazer para vocês são aqueles projetos de Slippers, aqueles carros que a gente bate o olho e vocês não fazem ideia o que tem embaixo do capô. Esses conteúdos também bombam nas nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok, para quem nunca viu, são os vídeos que dão o que falar e hoje eu tenho certeza que eu estou com um carro que dá o que falar, que é um New Fiesta com mecânica turbo, que vocês vão poder acompanhar todos os detalhes agora aqui no Projetaço. Para aqueles que eu ainda não conheço, muito prazer, meu nome é Thiago Kifuri, um apaixonado pelo mundo das máquinas, que tem a oportunidade de mostrar carros extremamente modificados até as máquinas originais aqui no canal e hoje eu estou na companhia do Gabriel, já te dou um primeiro desafio, cumprimentar de mão trocada aqui. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo aqui ao Projetaço. Cara, me conta o negócio, que é a primeira coisa que eu fiquei sabendo do teu carro e provavelmente muita gente deve ter te perguntado disso. O que passou na tua cabeça para ter um New Fiesta Turbo? Bom, Thiago, primeiro, obrigado pela oportunidade de gravar o carro, eu sou super fã do canal, acompanho há muito tempo e para mim é uma satisfação enorme estar gravando o carro com você hoje. Obrigado. E bom, talvez a resposta para essa pergunta não seja tão empolgante quanto o que a expectativa torna, mas na verdade, eu sempre sonhei em ter um carro turbo, montado. O meu pai sempre mexeu com o carro, eu cresci também em oficina com ele, é uma coisa de família que eu tenho eu, meu irmão, e é uma coisa que a gente curte junto. O meu pai sempre teve carro mexidinho, carro turbo, e as histórias mais legais de perrengue, de curtição que ele tem são com o carro modificado e eu, meu, quero isso aí para mim. Falei, então eu sempre sonhei em montar um carro turbo. Pensei, obviamente, que seria um apesão, alguma coisa mais, vamos dizer assim, mais conhecida, de mais fácil acesso, mas em contrapartida, às vezes a gente monta um carro que é só de curtição e acaba que ele é muito pouco usado, é um carro que vai usar mais de final de semana e tal. E eu falei, não, eu quero montar um carro que seja de dia a dia, assim, que eu possa usar mesmo. É, assim, eu sou de Jundiaí, mais ou menos no interior de São Paulo, vou para São Paulo, capital direto, assim, para trabalhar e tudo mais, falei, não, preciso ser um carro que seja legal, confiável e tal, e que me dê um prazer, assim, ao dirigir. E, então, eu sempre tive isso comigo e não necessariamente eu pensei em montar direto nesse carro. Foi uma coisa que a vida vai acontecendo, né? Eu tinha um Sandero RS antes, o meu irmão, ele sempre curtiu o carro, assim, a gente andava junto e tudo mais, ele sempre curtiu o carro, ele queria comprar um Sandero RS também, inclusive, outro, né? Ficaria dois em casa, vamos dizer assim. Aí, a gente conversando, não, pô, vamos ter dois carros iguais, talvez não faça tanto sentido, né? Assim, é legal. É, eu não estava pensando em vender o carro, mas falei, ah, para o carro ficar na família, para você curtir o carro também, é legal, não estava pensando em vender, mas posso vender. Na época também, era uma época que eu estava me mudando, estava saindo da casa dos meus pais, imobiliando meu apartamento, falei, não, legal que eu já venho do carro, também faço uma grana, monto meus móveis ali, tudo mais rápido e tudo mais, vou trazer um carro mais barato para usar no dia a dia. Que tivesse um consumo ok, manutenção tranquila também, que fosse um carro ok de autonomia, consumo e tudo mais. E nessa, cheguei em duas opções que, para mim, faziam mais sentido, né? Ambas na Ford, que seria o Focus ou o Fiesta, né? Perfeito. Eu, como eu queria um carro câmbio manual, acabei, e Focus a gente encontra muito automático, né? 2.0 e tal, e eu falei, não, eu quero um câmbio manual, Focus 1.6, aliás, manual você encontra muito 1.6, vou partir para um Fiesta, então, que é um carro que me agrada esteticamente, que é confortável, que é, enfim, já tinha tido contato com o carro antes, e falei, não, então vou partir para um Fiesta. Aí, quando a gente começa a olhar para os Fiestinha, a gente tem os nacionais, né? E, um pouquinho antes dele, esse que é o mexicano, né? Perfeito. E, a turma até acha que é bem parecido, mas, na verdade, esse carro tem algumas coisas que me agradam mais, né? Assim, ele tem... Ele é bem a cara da versão americana, né? Isso, isso, ele é exatamente... Então, olha, o que foi vendido nos Estados Unidos é muito a cara desse carro, né? Isso, perfeitamente. Então, é um carro que ele tem sete airbags, é uma coisa que eu sempre prezo bastante, assim, questão de segurança, itens de segurança. Então, ele tem sete airbags, ele tem controle de tração e estabilidade e tudo mais. É um carro que tem um acabamento sensacional e tudo mais. Falei, não, esse aí é o carro, esse é o carro. Aí, eu acabei procurando o carro ali na minha cidade mesmo, encontrei esse daí e falei, é isso. Perfeito. E aí, vem a parte das modificações em seguida, né? Esse carro, ele é um 2012, certo? Ele é um 2011 e modelo 2012, isso. E ele é o motor Sigma 1.6, esse carro? Isso, perfeito. Ele é 1.6 Sigma, é 1.6... E na época tinha 1.5 também? Eu me corrijo se eu estiver errado. Não, 1.5 veio depois. Ah, veio depois desse carro. Isso, isso. Entendi. Os 1.5, 1.0 EcoBoost vieram a partir do Nacional ali. Perfeito. É um carro super bonito, né? Ele é um Focus pequenininho, assim, de olhar, né? Me agrada bastante. Ele é bem legal. Abre lá, daqui a pouco a gente vai começar a falar da partida. Vamos lá. Mecânica. Essa roda é do Focus ou essa roda é dele? Ela é original dele. Original dele. Bonita, né? É 16? Que tamanho que é? É 16. Era 16. Era 16 a roda. E aqui embaixo do capô, meus amigos? Pop the hood. Aí, ó. Ah, é o motor multiválvulas dele. É isso aí. Ah, então quando fala 1.6, é 1.6 16 válvulas. É, ele é 1.6 16 válvulas. Ah, que interessante. É isso aí. E aqui o, acho que o mais, é, se não bastasse o projeto ser um tanto quanto diferenciado, o que é, o que torna esse carro mais diferente ainda é que ele é um kit padaria, né? Vamos dizer assim. É... Porque quando você pegou esse carro, você falou, vou montar ele turbo. Não, então, a ideia nem era montar ele turbo. Ah, tá. Era ser justamente um carro de dia a dia. Nem estava procurando esportividade, necessariamente, assim, embora seja um carro que tenha uma tocada bem legal. É, mas assim, né? Eu peguei o carro, assim que eu peguei o carro, fiz ele de dia a dia normal, fui viajar com o carro, trabalhar com o carro, fazer as coisas do dia a dia. E... Só que a gente que curte, acaba que está sempre procurando alguma coisa para deixar o carro mais com a nossa cara, né? Então, eu tinha um conhecido lá na minha cidade que estava desmontando um Fiesta, ele tinha mola, IBAR, filtro in box, Cayenne, essas coisinhas assim. Falei, ah, vamos fazer um bem bolado aqui e vamos colocar no carro. Bom, coloquei. Aí, o carro já me deu ali uma sensação mais prazerosa eu dirigir. Aí eu botei o carro no cartódromo internacional da aldeia da serra, fazer um track night. E assim, puta, foi um dia que eu me diverti demais, assim, sabe? Quando você... Eu fui pra lá rodando, andei pra caramba, a noite inteira praticamente, voltei rodando e falei, nossa, que legal. Que legal, acho que esse carro é muito divertido e aí volta naquela história do sonho do Projeto Turbo. Falei, não, vou pesquisar aqui, vamos fazer umas contas, vamos ver se cabe e tal. Aí tem bastante coisa até pra esse carro, né, assim, de preparação que se encontra facilmente no mercado. Fui pesquisando, fui fazendo conta ali e falei, não, acho que dá e tal. Aí entrou a parte de conhecer os meninos da oficina que montaram o carro, falei, não. Que é lá em Jundiaí também. Lá em Jundiaí, a oficina é a Turbo A Performance, lá em Jundiaí. Puta, legal, ainda não conhecia. Cara, é bem legal lá, o pessoal é super gente boa, eles têm loja, oficina, dinamômetro, é um centro de projeto completo, né. Perfeito. Aí eu conversei com os caras lá, sabe quando o santo bate assim, que você fala, senti uma confiança, eles me passaram ali uma previsão de custos, né, que seria o projeto. Falei, putz, se der uma apertada aqui, dá pra fazer o projeto e vamos pra cima, né. Vamos pra cima. E aí montou essa configuração. Isso, isso, essa configuração. Conta um pouquinho o que tem aqui pra gente. Então, é um projeto bem simples, tá, o kit turbo que eu tô usando aqui, né, pressurização, mangote, westgate, coletor de escapamento, é um kit que é prateleira da SPA. Ah, SPA fabrica? Então, fabrica, eles têm, vai, digamos, duas versões desse mesmo kit, uma com intercooler e outra sem intercooler, esse aqui é o sem intercooler mesmo. Claramente, foi um kit desenvolvido pro Fiesta Nacional, que muda algumas coisinhas, mesmo sendo mais um motor. Ah, é? Sim. A disposição do cofre é um pouco diferente. Esse carro é Flex original, não? Ele é Flex. Ah, interessante. É, a questão do dimensionamento do motor no cofre é um pouco diferente. Olha. Esse carro, ele tem, ele é sensor MAF, né, pra medir a pressão de coletor de admissão, enquanto que o Nacional é MAP, né. Então, tem umas coisinhas que, sutilezas, vamos dizer assim, mas que no final das contas, pra montagem acerta, influencia pra caramba. Quando você fala o Nacional, não é o mexicano vendido aqui no Brasil, é o Nacional Nacional mesmo. Isso, isso. Quando eu falo Nacional, é os dois mil e três ali, é isso, pra frente, isso. Exatamente. Porque o mexicano são os primeiros. Isso, são os primeiros. Se eu não me engano, é de 2011 a 2013. Tá. Entendi. A partir daí, aliás, 13 em diante, aí é o... Então, o outro já nacionalizaram, já muda bem desse... Isso, isso, isso. Desse carro. Tem uns detalhes que mudam bastante, até de acabamento mesmo. O motor é praticamente o mesmo, mas... Tá. Enfim, aí parte de kit turbo, é esse kit prateleira, vamos dizer assim, da SPA. Turbina é uma 4236, é uma ZR Nacional mesmo, é uma PL T2. Uma turbina pequena, vamos dizer, pro tamanho do motor. Trabalha com o que de pressão essa turbina? Cara, 0,4. Ah, 0,4. 0,4, é um sopro e, assim, é claro, o projeto ele vai... A gente vai aperfeiçoando ele ao longo do tempo. A princípio, né? O carro tá montado, se eu não me engano, a gente finalizou a montagem do projeto em abril. Rodei aí uns 5 mil quilômetros com o carro e aí a ideia é ir melhorando isso ao longo do tempo. E o original ele passou o que de potência, esse carro? 96 cavalos nas rodas. Na roda. E agora? 153. Caramba, é coisa pra caramba de... Com 0,4 de pressão. De diferença. E aí eu te pergunto, uma coisa me veio na cabeça. Fiesta ST tinha o que de potência dessa geração, você lembra? Dessa geração aqui, do mesmo ano do carro, se eu não me engano, eram 180 alguma coisa. 180 alguma coisa. Beirando 190 cavalos de motor. Então, mais ou menos, você tem uma potência semelhante, vamos dizer. Mais ou menos, exatamente. O ST é uma versão que foi vendida na Europa, nos Estados Unidos. Acho que ficou famoso na época que, se não me engano, o Ken Block, eu acho que teve um Fiesta. Uma hora eu não sei, tá ajudando ainda. E aí eu lembro bastante do ST, é um carro nos Estados Unidos que eu via muito pouco na rua, porque era um carro bem de nicho, assim. Porque lá é um carro de entrada, o Fiesta, né? É um carro pequeno, né? Eles têm o Fox ST lá. Então, era quem, de fato, queria andar um carro pequeno, um hot hat mesmo, né? Exatamente, exatamente. E aí você começou a andar, quais as suas primeiras impressões, assim? O que você achou? Cara, então, eu, assim, é aquilo. A ideia desse carro sempre foi ser um carro de dia a dia. É o carro que eu faço todas as correrias possíveis. Imaginar, vou no mercado, vou farmácia, vou visitar meus pais, trabalhar. Então, é um carro de dia a dia. E ele manteve essa característica de ser um carro de dia a dia, mesmo turbo. É, você anda com ele ali na fase aspirada, ele é perfeito. E você usa esse original nesse carro? Esse original. Perfeito. É até curioso, porque esse carro é injeção original, embreagem original, tudo motor original também. Pouca potência, mas vamos dizer, você consegue, né? Tem essa variedade. Putz, que legal. Eu vejo e cada vez mais eu tenho curtido pra caramba os projetos com uma potência, às vezes, um pouco menor, mas é um pouco menor que é praticamente o dobro de uma original. Sim. Então, tipo, já é um negócio super legal, né? Tenho valorizado bastante isso. Deixa eu dar uma... Mostrar pro pessoal aqui o interior. Você colocou o leitor de temperatura d'água, né? Porque esse carro original não tem... Isso, exatamente, exatamente. É, ele tem... Ele é bem simples, né? Assim, em questão de interior. Ah, mas é legal o interior dele. É, é um cockpit bem legal. Pra um carro de entrada, vamos dizer assim, né? Pra um carro do tamanho de um dos carros populares aqui do Brasil, ele é bem legal. Sim. Ele tem a medição de temperatura de motor, né? De água. Ah, eu vi aqui. E ali é pressão de combustível. Pressão de combustível e pressão de turbina. Legal. Ele é espaçoso dentro, né? Pelo menos o vidro vai lá na frente, né? Sim, sim. Interessante. Porque ele é bem espaçoso na frente. É um pouco apertado atrás, mas como eu ando na maioria das vezes sozinho ou com uma pessoa, minha namorada, meu irmão, pra mim é sossegado, assim. Que da hora. Foi pra pista com ele já, depois? É, agora não. Ainda não. Não? Eu ainda quero fazer alguns acertos dinâmicos, né? Fazer amortecedor e freio pra ter um pouco mais de... pra conseguir curtir um pouco mais no projeto na pista, então até fazer esses upgrades ainda não. Então, é, mas pretendo. Tá andando mais que o Sandero RS? Ah, a gente, pelo menos eu e meu irmão ali, ele ainda tá com o carro, a gente fez umas brincadeiras, uns comparativos amigáveis e tá. Tá. É isso que importa, né? Tem que dar na frente, né? É isso que importa. Chama teu irmão, vem cá. Não quis ser provocativo aqui, mas... É Gabriel? Como é que você chama mesmo? É o Gustavo. Gustavo. Eu sou o Gustavo Witte, irmão dele, dona do Sandero RS. É o irmão que andou atrás do outro. O Gustavo. O Gustavo tem um canal no YouTube também, vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser acompanhar, ele compartilha também as histórias. Tá gravando o making of hoje no dia da gravação, então pra quem quiser ver um pouquinho como rolam aí os bastidores, gosta do acelero, gente boa pra caramba e a gente vai poder curtir agora. Vamos acelerar? Vamos, vamos. Vamos levar a turma pra dar um rolê? Quero levar vocês pra andar de New Fiesta Turbo, projeto que eu nunca imaginei ter aqui no canal. Bora? Bora lá, Thiago. Vamos lá. Tudo bem. Bora lá. Bora. Sinta-se à vontade. Tá legal, gostei da cabine desse carro, cara. Ronquinho tem, né? É, então. O que é esse botão aqui na alavanca? É do acionamento do tristep, né? Do pré-corte, modo burnout, essas coisas aqui. É, entendi. O escape você deixou aberto? O que que é? Então, a gente fez o escapamento completo desse carro, todo dimensionado, né? Em duas polegadas e meia, em aço carbono. É, sem o catalisador, né? Direto até o final, onde tem só um abafador esportivo lá no finalzinho mesmo. E aí o resultado foi esse. E a parte de bico e bomba, como é que foi feito? Vocês conseguiram injetor? Tudo, na verdade, tudo original. Os bicos deles são os originais mesmo, eles só foram retrabalhados, né? Aberto ali por eletroerosão, né? Para dar mais vazão, mas não mais tudo original mesmo. Tá. E a bomba usa o que? É o original dele. Original, alimento? Tudo original. Tudo original. É... Parte de... A única coisa que é um detalhezinho que o carácter de cuidado acerto, que foi necessário por conta do sensor MAF, foi a instalação do Clamper, né? Para fazer aquela enganada na injeção original, a respeito da pressão positiva no coletor de admissão. Perfeito. E foi isso. Agora, vamos supor assim, um projeto... Quero. Tem? Tem, então. Legal que o carro é... Luxo. É... Quero condicionar? Lógico que eu quero. Então o carro que o cara fala, quer usar o condicionar? Eu quero, não vou ficar passando calor aqui. É, lógico. A ideia é essa. É o carro original um pouco mais... É, não, e é da hora, né? Porque você pega, tipo, a embreagem original, o engate do câmbio. Exatamente. Agora, é um projeto novo, né? Um projeto que é conhecido. Já é difícil da gente montar, muitas vezes, por conta de problemas, coisas que acontecem. Aqui você teve alguma surpresa, assim, do que vocês fizeram inicialmente? De, tipo, vocês começaram a mexer, aconteceu alguma coisa? Como é que foi, assim? Entendi. É... Não, acho que, assim, o principal desafio foi acertar a questão de combustível, né? A gente usa uma dosadora, aquela HPI, pra fazer o acerto de combustível. E acho que o que foi mais, vamos dizer assim, que precisou de mais atenção na questão do acerto foi isso. E fora isso, o lance do clamper, né? O Mafia, ele é bem chatinho de... Aí é o pré-corte, aí é o corte do... Ele corta em seis. Ah, não, aqui é em cinco e oito. Cinco e oito. Não, ele corta só, não precisa dar o botão na troca de marcha. É... Até uma outra característica, né? Da injeção original desse carro. Quando ele dá no corte, quando ele vai dar no corte, que é em seis mil RPM, ele não dá no corte, assim, vamos dizer, que nem os rondinhas, né? Ele apaga o carro. E aí, a ideia do tristep foi justamente pra corrigir isso. A gente antecipa um pouquinho o corte de giro pra ele dar o... Pra ele dar o... Da hora, você deve estar se divertindo pra caramba. Desliga agora o ar, vamos ver. Dá uma diferencinha, dá uma diferencinha. Você sente? Deve estar se divertindo pra caramba. Ele é rapidinho, assim, de frente. Ele é ágil, ele é bem ágil. Exatamente. Eu estava comentando do acerto. Teve a questão do clumper. Ah, entendi. Você falou. Dá uns tiros. Vai embora, né? O que você estava falando? O clumper, desculpa. Não, então, o clumper, né, que tem... Teve uma questão de deslocar ali a parte do MAF. Que ele ficava num lugar que pegava muita temperatura. Mas foram esses detalhezinhos lá. Aham. O pessoal lá da preparadora, lá da Turboab, tem bastante que... Dessas malícias, vamos dizer assim, né? Os caras têm um domínio muito legal. Aham. E eles conseguiram fazer um trabalho, acho que bem legal de acerto. O carro é bem liso. Dá na chave de manhã, ele pega. Da hora de carro moderno, né? Que você está mais rápido. Exatamente. E ele parece que você está devagar. Exatamente. É engraçado. Você começa a baixar o pé, você vê que vai passando... E eles falam, opa. Exatamente. Agora, pessoas que têm projetos criativos, têm cabeça formigando. Você, novo, empolgada com o meio de preparação, o que você imagina, assim, de outros projetos que você teria vontade de ter? Ah, putz. Então, eu tenho um... De outro carro, você diz, né? Ou de complemento a isso. É, não. De outro carro, assim. Então, eu tenho um Civic VTi, um EKzinho, ano 97. O carro está na minha família desde zero quilômetro. É um carro que, assim, ele é muito bem conservado, mecânica, acabamento, interior. E, assim, é um carro que eu sempre sonhei em montar ele também pelo B16, icônico, né? Vamos dizer assim, e montar turbão, que acho que é o sucesso. Nossa, eu lembro que eu pirava. Um abraço para a família Pelegrini, seu Elcio, Juliano. E eu lembro que o filho do seu Elcio, que não é o Juliano, ele andava com VTi turbo vermelho quando eu era moleque. Que eu assistia muita arrancada no final dos anos 90, começo dos anos 2000. E eu via aquele... Era um igual ao seu. Só que, se não me engano, eu acho que o capô era de carbono. E era turbo na época, assim. Já era um carro... Não, imagina. Para a época, já era um carro, sei lá, de 300 e poucos carros. Era aquela coisa, assim, que... Nossa, aí eu, quando o moleque, foi um dos carros, além do evo branco que eles tinham, era um dos carros que eu pirava, assim. Putz, montar ele turbo vai ser legal, hein, cara? É, então, é um sonho, assim, mais distante. Eu tenho até um pouco de dó, assim, para ser bem sincero, de mexer no carro. Porque é muito bem... Foi muito bem mantido, né? Ao longo dos antigos donos, né? Que foram meu tio e o primo dele. Então, dá até um pouco de dó de mexer, assim, no carro. Mas é uma coisa que é sonho também, que uma hora vem, vamos ver. Ah, cara, se fazendo um negócio bem feitinho, se é um negócio que você tem vontade... Sim, sim. O que eu acho que é mais importante é a gente não passar vontade. Sim. Se tem vontade e tem oportunidade, faz. Sim. No mínimo vai ser uma experiência divertida. E aqui nesse carro, você pensa em mexer mais alguma coisa? Ah, sim. É, então, é aquilo, né? A gente, como eu comentei, a gente vai evoluindo o projeto, né? Conforme o tempo vai passando. Mas, assim, acho que tem marcos, né? O primeiro marco que eu queria chegar com esse carro era turbinar, na injeção original mesmo, tudo mais. Aí, no próximo passo que eu vejo pra esse carro, é o upgrade de embreagem, né? Que é original. Ah, entendi. Aqui eu tô acostumando... Que ele gira pouco até, né? Ele gira pouco. Divertido o carro. E aí, você tava falando da injeção? Despeta uma terceira, uma quarta aqui. É grande, mas ele fica divertido até o final, hein? Deixa eu ver. LV05 ali, né? É, LV05. Agora eu tô... Gostoso. Legal, né? Assim, não é nada super forte, mas é um carro que é... muito prazeroso de dirigir, né? Arzinho, arzinho é bom. Arzinho, é legal. E a graça do carro é essa, assim, pô, dá uma esticadinha, curte, assim. Mas que ainda é um carro com ar-condicionado, com radinho legal aqui e tal. Que me leva pro trabalho, me leva pra casa ali com segurança e tudo mais, tranquilidade. E é isso aí. E aí, de próximos passos no carro, que eu te comentado, eu quero fazer um pouco mais chão, né? Colocar um amortecedor com mais carga. Pra ficar um pouco mais plantadinho no chão, mas ainda assim ser usável no dia a dia. Upgrade de freio, né? Um disquinho, frisado ali com uma pastilha de cerâmica. Alguma coisa nesse sentido. E aí, mais pra frente, trocar a embreagem. Colocar uma de cerâmica, uma lona HD, alguma coisa assim. Pra conseguir usar um pouco mais de pressão ainda na injeção original. E mais pra frente, assim, acho que o endgame do carro é o... Colocar uma FuelTech nele. Entendi, aí montar o seu programado. Exato, aí desbloqueia, de fato, o carro, né? Muito mais... É porque hoje você tá limitado ao que ela pode te oferecer original, né? Exatamente, exatamente. É, eu entendo. É, aí se é um carro que você curte, aí você vai fazendo. Exatamente. Precisa ter pressa. Cara, eu gostei dessa característica da direção desse carro. Não sabia que ele era assim. Ele é bem agiozinho, assim, de frente. É prazeroso, assim. Sim. Você conseguir meio que pôr a frente onde você quer, sabe? Sim. Com a calibragem correta esse carro fica bem traseiro também. É bem legal. Ah, é? Da hora, a relação é meio longa de câmbio, né? É longa, é longa. É longa. Então, esse câmbio, ele não é muito esportivo. Você conseguiu perceber, ele não aceita muito umas trocas de marcha... Não, não, aqui eu truquei de boas. Tá. Então, no Convive a gente vai pegando essas... Particularidades. Particularidades, é. Mas da hora, projeto inusitadão. Não, é legal, é diferente, né? Quando eu tiver com VTI, passa aí pra eu dar uma rolê que eu... Ah, pode deixar. Carro do sonho de moleque, que eu adoro e que eu ainda vou ter na garagem, com certeza. Sim, sim. Turma, espero que vocês tenham curtido. Obrigado. Valeu, Thiago. Mais uma vez e a gente se vê numa próxima muito breve. Tchau. Adeus. Adeus.